Fala Tubarãozations, o William Tuquinha na área, começando mais um videozão aqui no canal Cipózinho, esse pó não veio hoje rapaziada, esse pó faltou Mas calma, ele não começou a trabalhar lá ainda com nós Hoje eu tô gravando esse vídeo no final de semana pra vocês Tá uma lama que vocês não tem noção, véi Olha as marcas do pé do dinossauro Fazendo um ar no costeleixo aqui rapaziada Vou mostrar pra vocês como é que ele tá, tá finalizado, olha o pé de pano aí Pra quem tava com saudade, pra quem não sabe, o pé de pano tá com o Thiago Que trabalhava com o nosso Ford Cargo, ele tá no 1620 agora, certo? Nosso Ford Cargo tá com outro parceiro nosso, o Anderson Em breve vou fazer vídeo do pé de pano, a galera tá me cobrando bastante Mas antes eu tenho que fazer um vídeo aqui do nosso costeleixo Que faz tempo que eu não faço e graças a Deus tá finalizado Só que agora eu tenho que trabalhar com ele rapaziada Mas tá uma barreira, uma sujeira Eu vou deixar pra fazer umas viagens com esse caminhão na semana agora Mas só quando o tempo melhorar Porque daí eu vou dar uma lavada nele Vou pôr as tampinhas de porca que tá faltando Vou colocar a lona e marcha na boneca, papai Mas de resto o caminhão tá top demais, rapaziada Ah, e vou dar uma pulida na gabina agora por último também Ó, tem até sirene de ré E ainda pra falar a verdade Eu não sei o que eu vou fazer com esse caminhão, rapaziada Vou fazer rifas, eu vou vender E porque eu vou inventar, véi Mano, você dirige ele A sensação já tá assim, ó Vou puxar um pouquinho pra frente aqui Porque tá uma barreira, rapaziada Ele fica patinando, véi Ó o pretão aí, ó Chama Bora, chama Você tá doido Vou parar ali, vou mostrar pra vocês como é que ele tá, rapaziada Você tá doido, porque você vai ficar bonito, hein Não reparem na bagunça, rapaziada Porque a lama que tá aqui, ó Uma chuva do cacete, véi Vou encostar ele num lugarzinho mais seco Que eu possa descer pra mostrar pra vocês Mas pensa num caminhão que ficou bonito, rapaziada Tem efeito nenhum Só traseirinha arqueada Frentinha um pouquinho baixa E já era Aquele arroz com feijão que todo mundo gosta Ficou bonito pra caramba o caminhão, véi Você tá doido Toda hora, rapaziada Vou parar ele aqui Vou lá mostrar pra vocês Você tá doido? Aí em breve vou fazer um polimento nele E... Pô, alô Capinha de porca e chama E tem que ir no Labão Vou trocar os isofilmes, né, rapaziada Tá com isofilmes velho ainda Tem que tirar essas colas aqui Dos adesivos que eu não tirei Demo um grauzinho por dentro Falta só dar higienizada no teto Já marquei com o rapaz que ele vai vir Ó, o teto tá bem preto Acho que nunca foi higienizado Ó, eu tirei as capas, rapaziada Banco novinho, mano Ó, caminhão inteirinho por dentro O painel tudo certinho, ó Não é que é caminhão tudo esfolado, né Porque é um caminhão 2006, né, mano Uma coisa que eu vou fazer também Trocar esse volante Mas ó, caminhãozinho arrumado A diferença do 2006 pro 2010, 2012 Igual os que nós temos aqui É aqui, rapaziada Vocês lembram? Que o preto ele tem um Tipo um console aqui assim Um porta-treco Esse daqui já não tem, ó É só os quebra-sol aqui, ó Ele não tem o porta-treco E aqui na frente Ele não tem aquela asinha Nossa, velho Tá uma barreira aqui Já acabei com o meu pé Acabei com o chineto Você tá adoro? Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui Ele não tem essa orelhinha aqui, ó Aqui tem uma orelha Não sei se vocês lembram O costeleito mais novo Costuma ter essa orelhinha Esse daqui não tem Dá pra colocar Mas já que a original dele não tem Vamos deixar assim Aí, rapaziada Como é que ficou o bichão? A frente foi aquela cor que vocês escolheram Grafite Certo? A caçamba a gente manteu branca A tábua Botaram a cor ainda Eu vou invernizar Que foi a maioria dos comentários Pedido pra deixar ela invernizada Vou lixar e invernizar Certo? Mas pra vocês verem O caminhão não tem nada Nada de enfeite Nada de... Mano, nada pra chamar atenção Só a traseira dele Que é alta E olha que caminhãozinho Ajeitadinho que ficou Olha que caminhãozinho Arrumadinho Tô bonito demais, né, rapaziada? Você tá doido É porque é meu, não Não tem nada Nada de enfeite Nada pra deixar ajeitado Olha, ó O arroz e feijão O básico Ó, o bichão Ó Ó, aqui dava um printzão, hein Printa aí, rapaziada Ó, tá faltando aí, ó Pichão Eita, doido Seleixão de ponta Trazerinha, lanterninha original Que veio nele Nada modificado ainda Vamos trabalhar pra gente ver Como é que vai ficar Como é que vai responder Eu ainda não carreguei esse caminhão Esse caminhão tá parado aqui no parque faz tempo Desde quando eu trouxe ele A gente reformou E deixou ele parado, mano Não quero pro motorista, rapaziada Não quero dor de cabeça Não quero mexer com gente Ah, vai ganhar dinheiro? Vai Mas eu prefiro Minha paz, tá ligado? Não quero Não desfazendo Desmerecendo ninguém Não quero dor de cabeça mais não, velho Tá cisando a pintor de preto brilhante? Só tá sujo Não quero Dor de cabeça não Certo? Quero ficar de boa Acelerar minha Minha forrinha Descer com os dois pés Talvez vamos ter novidades também aqui no canal Essa semana aqui vai ser um tal de De rolo pra lá Rolo pra cá Com celeixo à venda Eu acho que eu vou vender esse caminhão Não sei se eu vou fazer uma rifa Vou contar mais pra vocês essa semana Primeiro deixa eu fazer umas viagens com ele Aí assim que eu fizer as viagens com ele Eu vou decidir o que que eu vou fazer com esse caminhão Certo? Pra mim trabalhar com ele não dá, rapaziada Porque eu já faço as viagens na minha carreta Tenho outras correrias pra resolver Não tem como Não quero pro motorista na carreta também Tô gostando de ir com a carreta Aí eu vou ver o que que eu vou solucionar pra esse caminhão Porque também deixa o caminhão parado aqui Um caminhão de 200 mil ficar parado também Pura bucha, né? Ninguém é besta também Também não sou É, mas não quero colocar pra rodar não Certo? Vamos ver o que que eu vou inventar nele Aí eu vou tá contando pra vocês aqui tudo em primeira mão Mas vai ter bastante novidade essa semana, rapaziada Bastante novidade Não vou contar agora Quem me acompanha no Instagram já vai tá ligado mais ou menos o que que eu vou fazer Semana vai tá saindo os stories lá Mas vocês vão gostar da ideia, eu acho Vão gostar da surpresa Mas primeiro vamos focar no costeleixo Aí eu vou fazer as viaginhas pra ver o que a gente vai fazer Vamos mostrar como é que ele vai sair Essa frente aqui é a hora que carregar, moleque Isso vai encostar no chão Então sem as bolsas Ó a altura Me liga Vazio hein rapaziada Ele fica assim vazio A hora que carregar vai encostar no chão Carregou e encosta A gente rebateu as molas dele Atrás tem uns calças ali embaixo da mola Mas ficou ajeitadinho Quem lembra como que essa caçamba era? Quem lembra como esse caminhão veio? Vou pedir pro Cipó Pegar uma foto de agora dele aqui Que eu vou tirar no celular Colocar uma foto quando a gente for buscar ele E uma de agora pra vocês verem Aí comenta a sua opinião Lembrando, não tem efeito nenhum né rapaziada Caminhão basicão Só a traseirinha um pouquinho alta A frente um pouquinho baixa E espintadinho Ainda falta polir a gabine O furneleiro não terminou Aí eu tive que terminar o caminhão Eu e meu tio mesmo E o Cipó E agora vou arrumar um rapaz que faça polimento Na verdade já arrumei um rapaz que faça polimento Só tô esperando a boa vontade dele vir pra polir Certo? Que é amigo meu e amigo que cê tá ligado Cê pede pra vir um dia e ele vem daqui um mês Mas fé em Deus ele vai vir Beleza? Ainda vai polir essa gabine Lavar Olha o que eu falo pra vocês aqui O rio aqui é foda rapaziada Se liga na oxidação E vou até fazer um vídeo sobre isso daqui Já era pra mim ter feito que a galera me pergunta Como é que faz pra tirar isso daí Vou fazer um vídeo em breve Acho que vou fazer um vídeo até no Constellation Mas já vou usar ele Porque o símbolo aqui também Já deu uma escurecida Olha essa frente daí Isso daqui é coisa do rio rapaziada Aqui onde eu moro A oxidação do rio Tietê faz isso daqui Certo? Aí eu vou fazer um vídeo pra vocês Mostrando como é que faz pra remover isso daí E o que que faz também pra... Como é que se diz? Pra proteger Não deixar ele assim pra ele não oxidar Vou fazer um vídeo E ver se eu consigo fazer tudo essa semana Essa semana eu quero fazer um monte de vídeo Mas só com esse caminhão Gravar um vídeo de um cruzando marcha Deixando esse pozinho em dirigir Quero ver se eu consigo fazer uns conteúdos Com esse caminhão aqui A galera tá me cobrando bastante Se Deus quiser vai dar certo Então acompanha Me segue lá no Instagram Pra você acompanhar a primeira mão Antes de sair aqui no canal Eu posto tudo lá rapaziada Nem que seja uma préviazinha Ou o que eu tô fazendo Com a mão tudo preta aqui ó Graxa Tinta Fiquei mexendo no vovô Ontem até tarde E nós não paramos rapaziada É semana inteira caminhão Final de semana caminhão Não aguento mais E é nóis então Fica todo mundo com Deus Espero que vocês tenham gostado De ver o costeileixo Tavam me cobrando bastante Esse é o resultado Vamos colocar aí Vai noventa Opa Quase colocar aí Noventa e cinco por cento Falta mais uns cinco por cento Pra ficar do jeitão que a gente quer Certo? E é isso rapaziada Não esquece de deixar o seu like Se não for inscrito Se inscreve Dê essa força pra nós Fica todo mundo com Deus De um frinho Dá tchau Se for danando tchau E falou pra vocês Tchau like Fui Tchau